Olá, hoje vamos saber como gravar uma reunião no Google Meet e também como disponibilizá-la. Para iniciar uma gravação, durante uma reunião, clicamos nos três pontos no canto inferior direito e em seguida em gravar reunião. Antes do início da gravação, será exibida uma janela com um aviso que nos lembra a importância de pedir o consentimento a todos os participantes de uma videoconferência antes de começar uma gravação. A seguir, clicamos em Aceitar no canto inferior direito dessa janela e esperamos o início da gravação da reunião. No canto superior esquerdo, aparece Gravando para todos os participantes. Durante a gravação de uma reunião, as apresentações e a troca de mensagens do bate-papo também serão registradas. Quando quisermos encerrar a gravação, clicamos nos três pontos no canto inferior direito e em seguida Interromper a gravação. Um aviso vai informar que a gravação será salva no Google Drive do organizador da videochamada. Após alguns minutos, o arquivo de vídeo da gravação vai estar disponível na pasta Meet Recordings do organizador da videochamada. Além do vídeo, um arquivo com o texto do chat dessa reunião também vai estar disponível. Após o arquivo ser gerado e salvo no Google Drive, um e-mail com o link da gravação é enviado para o organizador da reunião e para a pessoa que iniciou a gravação. Se essa reunião tiver sido criada pelo Google Agenda e a gravação tiver acontecido durante o horário da reunião, ela também será vinculada ao evento do Google Agenda. Para compartilhar a gravação de uma videochamada no Google Drive, clique sobre o arquivo da gravação e no canto superior direito, selecione o primeiro ícone, Link. Copie e cole o link na sua sala de aula, por exemplo, ou envie através do Google Chat. Outra opção de compartilhamento, também no canto superior direito, está no segundo ícone, Compartilhar. Digite um e-mail e compartilhe essa gravação. Você pode renomear o arquivo da gravação clicando com o botão direito e em seguida Renomear, ou clicando nos três pontos no canto superior direito e também escolhendo Renomear. Você pode fazer o download desse arquivo para o seu computador, selecionando Fazer Download após clicar com o botão direito no arquivo, ou usando o menu de opções nos três pontos no canto superior direito. Se quiser disponibilizar a visualização dos vídeos sem permissão para download, clique em Compartilhar no canto superior direito ou na engrenagem. A seguir, clique na engrenagem no canto superior direito. Aqui, você pode alterar as configurações de compartilhamento. Essas configurações também podem ser utilizadas para qualquer arquivo do Google Drive. Agora você já sabe como gravar e disponibilizar uma videoconferência. Que tal fazer um teste na sua próxima reunião? Espero você no próximo vídeo!